E aí E aí E aí E aí Soap Tem um minis pra vc, tem cara no telhado Cara no telhado, de cá Pega aí Oba O que é isso, cara? Ah, tá em cima. Vamos neles, né, cara? Bora. Calma, tá do lado de fora aqui. Subi no hotel, vou pegar o raid deles. Tô no raid. Calma, não tô com você. Tá. Agora eu tô. Embaixo. Comigo aqui. Bala de SMG, você tem? Tenho 39. Vai, vai, vai. Valeu. Vou quebrar aqui. Ó, eu tô aqui, ó. Calma. Comigo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Pega aqui, pega aqui, pega aqui, sai daqui, sai daqui Aqui ó, pega em boxe, mano, sou bom de boxe Tá, mas aí, por que o cara não vem logo, velho? Fiquei rolando, mano, maluco medroso do caralho Aqui, aqui em cima, aqui ó, vambora, vambora, vambora Vem comigo, eu tô mudando, eu tô mudando, vem, vem, vem Vai, aprende a jogar aí, ô Nuba Maluco doente, velho Ah, os caras ali vão marcar nós, fi Ah, fi Vem vindo por aqui, ó Pra esse negativo aqui, ó 6 segundos, vamo rampar, vamo rampar eles, vamo rampar eles 6 segundos, 2 segundos, 2 segundos, foda-se Eles mesmo, tem que rampar eles mesmo, a posição deles é muito boa Não briga, se quiser que eu roubo, eu roubo Ah, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo Para nós nos conhecermos lá Pira a cara Roubei Ah, tem muito, tem muito, eu roubei um Comigo Nice Pegaram, vai, relaxa Não, não, não briga, não briga, não briga, eu vou furar Tá, vai, vai, vai DK, vai DK Calma, eu preciso expandir esse aqui Vai, vai, vai Quebra esse aqui, quebra esse aqui, que isso aqui não é nosso Tô me curando Tá Vai, vai te sobrar um gol daqui Ah, tem 100 DHE aqui no meu pé Comigo, DK Calma, 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 volta, volta, volta Volta, volta, DK Tô aqui, tô de boa Espera aí, vamos subir, vamos subir, tá Tá Voltei, voltei, voltei total Não, vamo ficar de boa É, então, mas esses caras aí tão enchendo o saco, né Calma, vou ver se consigo rampar eles Calma, vou ver se consigo rampar eles Calma, vou ver se consigo rampar eles Ah, é com você Eu só posso dar cover Só tem na minha Pode CMG, você tem bastante? Calma aí Pode CMG? Tenho Pega aí Pedi um pouco Decalma, pega espaço, mas tem muito metal ali Tá bom, espaço já, eu acho Tá moscando, tá moscando, tá moscando, vou pegar Onde? Tá, vai Peguei Pode vir, pode vir, pode vir É meu, meu, meu É meu, é meu, é meu Já peguei Já peguei Só pega a posição e para Peguei também Tá Para aqui Fica no raio, eu vou descer Eu vou, eu vou, eu vou Fica no raio, fica no raio Fica no raio Eu vou descer Ele vai usar o material pra mim Tá, play eu faço velho Relaxo Play do material eu faço Vou grudar, vou guardar tudo numa box de metal aqui Pra os cara não pegar Fudeu Tô descendo Tô de boa Consegui sair, 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 sair Saiu Aqui, tá comigo Rasguei, rasguei, rasguei Rasguei, rasguei, rasguei Tá na vida aqui Calma DK Tomei tiro Tá, se tampa Consegue? Posso ir Só botar um mini Bate peixe Tô só Tem que encontrar eles, velho Calma, calma, calma Faz aqui, faz aqui, ó Ó, ó, vem aqui, ó Ó, 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 vem aqui, ó Assim, ó É nossa, é nosso, é nosso Uai, 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 uai Em cima Tampei, tampei Tá, calma Quase no mini, mais um Cuidado, cuidado Calma, vou derrubar Vou derrubar o roguete nesses caras, calma Não vai dar Black, junta comigo Tá, tô com você É, aqui ó, ferro, ferro Madeira só Aqui, aqui ó, vem comigo, vem comigo, vem comigo Comigo, DK Aqui ó, nessas boxes aqui ó Tem uma dos lados, DK Tá picaretando esses caras aqui Olha ali, ali, ali ó Parou, parou, esse cara vai querer picaretar nós Calma, se esses caras estão moscando É, tá, tá, tá Se fechar aqui, vai pegar o raio Aqui, aqui, aqui Nossa, muito da vida O cara tá morto, velho Derrubar Bora, 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 vem, vem, vem Era o lasers, vem, vem Vem, DK Comigo, comigo, aqui, comigo Tô morto, DK, calma Segura, segura Meu Deus, aqui tá muito ruim, velho Calma, tem que subir um ground Comigo Preciso do gordo, pega o gordo pra mim, DK Calma Consegue pegar pra mim? Não, não tenho, não consigo Do loot dele? Não Tá, então vamos voltar pra onde nós tava, vem Nós precisamos voltar, DK Mano, ele tá muito ruim, velho Não, DK Pega essa porra, parede Peguei Pegou Volta, 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 DK Vaza, vaza Tem mais cura pra mim? Tenho, dropei Junta aqui então, vem Comigo, DK Calma, tô voltando, mano Não, tô indo pra você então Vai cortar aqui Tá, 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 tá Nossa, o material tá onde? Não sei Acabou meus mini, acabou meus mini Eu não dei mini, eu não dei, velho Aqui, aqui, ó Eu dei um 27 balas de CMG só Nossa, caiu o material Vai, DK, vai, 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 vai Matamos Boa, vem Vem, DK Tomei treco Tessa, vai só Rápido Calma Cê tem peixe Tem peixe, tem peixe aqui Nossa Tô andando sem querer Eu tenho kit, mano Tá Dropa o kit rápido Bateu os mini antes, calma Uhum O luz do Leleu caiu lá embaixo, mano Era o Leleu esse aqui? Leleu e Kurtz Caiu lá embaixo o luz deles, velho Do Leleu Nossa, ganhei pro cheiro, velho Pega esse bagulho aqui Deu o luz do Leleu Foi lá pra baixo, mano Que fodeu tudo agora Quanto de material o Kurtz tem? 590 4 do Baiacur aí, ó Falei no meme, guys Tem 4 do Baiacur aqui, ó Leva, leva, leva Esse cara tá gastando, gente Vai ter que subir grau Segura ele aqui tá ruim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem que eu tô vindo Vem que eu tô vindo Moleque, tem muito Tem muito metal pra repor Eu sei, eu sei, eu sei Por isso que eu tô buildando do caralho Vai, vai, vai Tá, eu vou dropar pra você, ó Dropa os metal aqui Dropei Lembra do que eu te falei lá no quarto, tá? Dropei Dropei Dropei, dropei, dropei Só vem, DK, vem comigo, DK Pegou? Você pegou? Vou dropar mais então, vai Não, não, não Calma Não, não, não Pegou o Bai, pegou o Bai Vem comigo, vem comigo Dá sim, dá sim, dá sim Vem, vem É meu, é meu, é meu, é meu Só vem Vou precisar de você, vou precisar de você Pra manter, vou precisar de você Rasguei o cara do Bai Então vai, rasga ele Tô brudando já Vou grudar nos caras aqui Vai, 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 DK Vai, DK Não deixa os caras atirar em mim, ó Tá me atirando, tá me atirando Não deixa Tô bem pra caralho Tô bem pra caralho Tá, o Bai é meu ainda Tem alguém vindo contestar nós? Não É meu então Vem Você tem uma cura ainda? Tem, 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 tem Tá dropado aqui Dropei dois Pega a surfista, pega a surfista Rasguei, rasguei Fala comigo Calma, calma Vou ter que me curar ainda, calma Aqui, aqui, onde eu tô focando aqui Amor tela Aqui, aqui, eu foco essa menininha do mitra antiga Calma Vai, DK Builda Tô buildando Raigando minha roca Só tem um Batei em um Vai, DK Só buildando Tem dano em outro Foca aqui na direita, na direita, na direita Calma, eu tô só focando Voltou, 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 DK Onde você vai focar? Calma Comigo, comigo, comigo Tô focando, tô focando Aqui, 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 ó Tá Descarte Vou ter uma visão desses aí Tenta pegar os cara que tá de madeira Tenta pegar os cara que tá de madeira, velho Tá Tenta pegar os cara que tá aí, coarsado no gás Tenta pegar os cara que tá aí, coarsado no gás Tá, tem que soltar Vou quebrar Fada, fada, fada Toca no meu mox Acai essa mox! 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 Acai! Acai! Eu to buildando Vem inimigo, vem comigo, vem comigo, dk Vem comigo, dk Caramba, eu sei, vai que eu tô embaixo, vai que eu tô embaixo Derrubei ele Na direita aqui sozinho Tá, tô indo Derrubei Derrubei Vamos descer um pouco, não? Aham Não desce Bora, joga, tio Bora, joga, gente, DK Nice, moleque Boa, DK, caralho Nice